Quando eu consigo esconder essa minha forma humana através de uma coisa mais lúdica, mais onírica para quem assiste, a voz é potencializada. Não sei porquê, acho que por ela não se identificar. E aí ela dá mais atenção, assim. A gente sempre faz uns breaks, né, na carreira. E aí eu resolvi fazer um trabalho com parcerias, pessoas que eu sou fã também. Então fazer a junção das músicas, falando com o mesmo povo e celebrando a vida. A gente sempre faz um trabalho com parcerias.